Pessoal, hoje eu trago uma questão de desafio para vocês. Se liga aqui, se 5x mais 3y é igual a 3, então o valor de 32 elevado a x vezes 8 elevado a y é quanto? Conseguem resolver? Então apertem o pause e tentem resolver. Depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês, beleza? Não esqueçam aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. E você que ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever. Se vocês quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo para vocês. Dá uma passadinha no meu site que eu explico tudo passo a passo sobre o curso para vocês. Show? Bom, chega de papo, vamos aqui para a questão. Vamos lá, ó. Se 5x mais 3y é igual a 3, então o valor de 32 elevado a x vezes 8 elevado a y é quanto? Muita gente não sabe nem por onde começar a resolver essa questão. O que a gente pode fazer aqui? Se eu quero encontrar o valor de 32 elevado a x vezes 8 elevado a y, vamos ver o que a gente pode fazer com essa expressão? A gente pode pegar o 32, veja bem, ó, e fatorá-lo, decompor o 32 em fatores primos. 32 dá por 2, 32 por 2 é igual a 16, 16 dá por 2, que é igual a 8, 8 por 2 é igual a 4, 4 por 2 é igual a 2, 2 por 2 é igual a 1. Então, 32 na forma fatorada, veja que o 2 apareceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 32 nada mais é que 2 elevado a quinta potência, ou 2 elevado a 5. Da mesma forma, vamos fatorar o 8, vou pegar o 8 aqui, ó, vamos decompor em fatores primos, o 8 dá por 2, 8 por 2 é igual a 4, 4 dá por 2, 4 por 2 é igual a 2, 2 por 2 é igual a 1. Então, fechamos a decomposição, o 8 na forma fatorada, veja que o 2 apareceu 3 vezes, então é 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, tá? Substituindo aqui na nossa expressão, pela forma fatorada, ó, 32 vai ser 2 elevado a 5, só que está elevado a x, não é isso? Então, 2 elevado a 5 elevado a x, na verdade, 2 elevado a 5 é o 32, então, 32 elevado a x, vezes o 8 é 2 elevado ao cubo, ó, 2 elevado ao cubo, que está elevado a y. Agora, veja bem, eu tenho aqui, ó, potência de potência, 2 elevado a 5 elevado a x. Usando a propriedade de potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, 5 vezes x, 5x, repetimos a base e multiplicamos os expoentes, da mesma forma aqui, ó, vezes, vou repetir a base, vou multiplicar os expoentes, 3 vezes y, 3y, show? Agora, eu tenho uma multiplicação com bases iguais, né, multiplicação de potência com bases iguais. O que a gente pode fazer? Aplicando a propriedade da multiplicação de potências com bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes, 5x mais 3y. Show de bola, encontramos isso aqui, ó, 2 elevado a 5x mais 3y. Só que 5x mais 3y, aqui, a questão nos disse, ó, que 5x mais 3y é igual a 3. Então, substituindo aqui, ó, essa expressão, né, essa equaçãozinha aqui, ó, 5x mais 3y ficará o seguinte, ó, 5x mais 3y não é 3? Então, 2 elevado a 3. A gente substituiu, aqui, ó, essa expressão pelo seu valor que é 3. 2 elevado a 3 é igual a 8? Encontramos a nossa resposta, né, o valor de 32 elevado a x vezes 8 elevado a y é igual a 8? Resposta correta aqui, ó, letra B. Show? Se vocês quiserem tirar um print da tela, porque chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou dessa explicação, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva, tem muitas aulas legais aqui no canal. Se quiserem saber mais sobre o meu curso completo de matemática básica, só clicar aqui do lado, você vai direto para o meu site, eu explico tudo passo a passo para você. Um grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula. Tchau!